Fala galera, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor-chefe aqui do Drops de Jogos. Eu agora sou o novo colaborador lá do site, do canal, na verdade, de YouTube, Meteoro Brasil. Tô gravando alguns vídeos de games por lá também e é importante a gente continuar fazendo essa discussão sobre o marco legal dos games. Não esquecendo de você deixar o seu like aqui embaixo, compartilhar nas suas redes sociais. E eu gravei lá de abertura, gente, foi o meu primeiro vídeo lá no Meteoro Brasil, um vídeo de resumo do marco legal dos games. Então vou resumir pra vocês a história do marco legal dos games em 10 minutinhos. Vamos assistir lá no Meteoro. ... pelo presidente Luiz Inácio do Lula da Silva com apenas um veto, tirando um trecho da lei que concedia um abatimento de 70% no imposto de renda sobre remessas do exterior. Vamos falar sobre isso? Vamos falar agora no plantão do Meteoro. Pois é, vamos lá falar sobre o marco legal dos games. Você lembra, né? Você lembra do marco legal dos games? Se não lembra, a gente vai te dar o contexto também. E pra chamar, pra falar sobre isso, eu vou chamar aqui na tela o Pedro Zambarda. Pela primeira vez aqui no plantão do Meteoro. Pedro, primeiramente, seja muito bem-vindo ao plantão do Meteoro. E quer dizer, então, que a gente teve esse veto. Como que foi a recepção desse veto? E se puder também dar um contexto geral do marco legal dos games, pra quem ainda não sabe o que é? Bem-vindo. Obrigado, Lúcio. Obrigado a toda a galera do Meteoro. Vamos dar um contexto, sim. O marco legal dos games, pra quem não sabe, é o PL 2796, de autoria do deputado federal Kim Kataguiri, de 2021. Mas esse marco foi inteiramente refeito, tá, Lúcio? Ele era uma lei, inicialmente, pra debater impostos pra games. Ele passou por várias transformações na mão de associações nacionais, como Abra Games e associações regionais, pra incorporar algumas ideias que foram expressas, por exemplo, pro presidente Lula, naquela cartilha Lula Play, que foi entregue pra ele durante a campanha. Teve uma foto famosa que viralizou. Eu sou uma das pessoas que foi signatária dessa cartilha. Então, eu cobri esse assunto e acompanhei muito de perto. E agora a gente teve um final feliz, porque teve primeiro uma tentativa de intervenção das apostas esportivas na Câmara e no Senado. Felizmente, o setor de games se manifestou pra tirar as apostas que queriam ter um abatimento de imposto dentro do marco legal. O marco foi aprovado na Câmara e no Senado e foi pra sanção presidencial, e foi sancionado pelo presidente Lula no último dia. Infelizmente, no mesmo dia em que estavam acontecendo esses terríveis acontecimentos no Rio Grande do Sul, o presidente sanciona. E aí, na segunda-feira, a gente viu na publicação do Diário Oficial que teve esse veto da isenção de imposto de renda em 70%. Eu entendo o que aconteceu, porque, na verdade, a gente está vivendo sob o arcabouço fiscal. O ministro Fernando Haddad está querendo a questão do equilíbrio das contas e a isenção de imposto de renda tem aumentado pra todas as áreas, mas o setor sente uma certa desvantagem e está reagindo justamente, tanto nas associações regionais quanto na associação nacional, pra que os games sejam vistos, de fato, como um investimento estratégico do governo, Lúcio. Perfeitamente, perfeitamente. É um tema, inclusive, importante pra gente debater, porque a gente sempre viu o setor gamer, especialmente os gamers, os jogadores, muito mais alinhados com os discursos da direita. Então, o presidente Lula, quando faz essa sanção do marco legal, é também um movimento político, Pedro. É um movimento político, é um movimento que vai na esteira também da discussão dos ataques, por exemplo, às escolas, da comunidade em céu, que a gente também relata. Inclusive, o Meteoro tem feito um trabalho bem interessante de denunciar o extremismo desses grupos. O presidente entende essa importância, mas aquela coisa, né, até como pelas próprias críticas e algumas declarações dele errôneas, ele não é uma pessoa que entende profundamente esse setor de games. O fato é que o setor em si foi ouvido por todos os atores políticos. Esse marco legal passou pelas duas casas, inclusive sendo aprovado pela extrema direita, isso é importante dizer. Foi uma minoria que tentou, na verdade, fazer o lobby das apostas, que tentou alterar o texto. E a gente teve um texto bem satisfatório, assim, pro setor. Porque o que o marco legal faz, resumidamente? Gente, o marco legal reconhece que existe um setor de desenvolvimento de games no Brasil, reconhece os incentivos culturais digitais, e reconhece que a gente precisa formar um ecossistema aqui antes da gente começar a discussão a respeito de reduz ou não impostos para jogos. É importantíssimo. É como se fosse uma lei, é uma constituição dos games para o Brasil. Perfeitamente, perfeitamente. E essa relação do veto, Pedro, a reação do setor, então não foi muito convidativa em relação ao veto? Não foi convidativa, mas assim, Lúcio, faz parte também da disputa política. A reação da Abra Games foi um pouco mais branda, entendendo que é importante disputar isso na Câmara, esse veto vai ser discutido ainda na Câmara dos Deputados. Eu, pessoalmente, como jornalista, não sei necessariamente se vão derrubar esse veto. Eu tenho um pouco de ceticismo. E das associações regionais, a Associação Ring, que é do Rio de Janeiro do Márcio Filho, que foi um cara que foi muito vocal, sobretudo nos artigos e em todos os aspectos desse marco legal, ele foi um pouco mais... Ele acredita que é muito importante esse tipo de isenção, porque são isenções que são aplicadas, por exemplo, no audiovisual. O Márcio está na razão dele. É uma questão de disputa, mas tanto associações regionais quanto a própria Abra Games entendem, e até organizações que também participaram desse processo, como a Rede Progressista de Games, que eu faço parte, a gente entende que o texto é como um todo, mesmo com esse veto, ele é todo muito positivo. Foi aprovado, de fato, o melhor texto. Importante dizer que a base do governo também colaborou muito para essa aprovação. A gente teve participação de Maria do Rosário, teve participação de senadores, que preservaram, por exemplo, o direito das crianças. Ele é um marco, ele aponta para muitas direções e dá um tratamento... Ele é muito sofisticado, inclusive. Eu acho que pode ser um modelo, inclusive, para outros países de como regularizar o seu mercado desenvolvedor. Muito do que se discutiu, primeiramente, o que mais se deu destaque foi essa questão das casas de apostas. Mas também o público discutiu muito que tinha uma expectativa. Eu não sei se essa expectativa procede em relação ao texto inicial e final, mas existia uma expectativa do público gamer em relação a... Então, será que vai baixar preço de jogos? Não é bem isso que se discutia. Tem um outro caminho, um caminho extremamente positivo para o cenário nacional. Sim, tem um caminho muito positivo. E essa expectativa do setor vinha muito, na verdade, do projeto originalmente do Kim, que, assim, com toda honestidade, e não se trata necessariamente de eu ter uma divergência ideológica com ele, era um texto muito ruim. Ele não definia nem direito o que era videogame, ele localizava o game apenas na questão do setor de tecnologia, e ele não fazia um debate aprofundado a respeito da tributação. A questão da tributação dos games, eu acho que ainda precisa ser melhor explorada, e eu acho que a esquerda também tem que entrar um pouco nessa questão. É óbvio que nós somos a favor de uma presença ostensiva do Estado, a gente acredita nos investimentos públicos, sobretudo a gente pensando em setor de desenvolvimento de games, mas acho que ainda não tem justificativa, embora exista a lei do bem para jogos de computador, os jogos de computador hoje são mais baratos, não há tanta justificativa para um preço tão alto para jogos de console. Isso é um debate importante que a gente precisa entrar, e é um debate que o bolsonarismo, mesmo com a economia em frangalhos, fizeram quatro reduções de imposto. Eu acho que o Lula de fato tem que entrar nessa discussão também. Então foi algo que ficou faltando, mas tiveram muitos avanços. Eu vi até um comentário aqui, essa questão dos dev kits e da exportação e importação de jogos, é uma das coisas que é afetada por esse veto do presidente. Perfeitamente. Podemos ver o comentário lá no UOL sobre esse assunto? Juninho, entra no single lag, puxei para mim. Juninho, vai começar aqui a empurrar, joga. Professor, professor. Vamos lá. Boa. Não sei se é o faturamento, se é o preço de produção, mas, por exemplo, Last of Us 2, foi mais de 200 milhões de dólares, né? Acho que é custo de produção. É, não, esses jogos, né? Chegam a centenas de milhões de dólares, são preços de filmes de grandes blockbusters, né? O faturamento desses jogos não deixa de ver nada para esses grandes blockbusters, né? E eu jogo, também não sou fissurado, né? Como muita gente, mas alguma coisa eu jogo sim. E é interessante como isso no Brasil. Você tem faculdades que têm graduação, né? Para design de game, programação, ou algumas mais focadas em administração de games. Então, existe toda uma economia que, muitas vezes, passa ao largo, né? Não só uma economia, toda a história de e-sports, né? Que também são jogos eletrônicos, né? Que tem fãs e tem seguidores, que muitas vezes na mesma quantidade que times de futebol tradicionais. Então, é todo mundo, na verdade, que o Brasil precisa abocanhar uma fatia, né? No mercado, no mercado que faz muita gente ficar rica, e muitos países ficarem ricos fora, né? E acho que passou da hora já da gente incentivar também esse setor, independente, e que seja uma política que independa de quem esteja no governo, né? Seja um governo de direita, seja um governo de esquerda, que apoie o desenvolvimento dessa área. Tem também, tem também. Afinal, os dois lados jogam, né, Pedro? Os dois lados jogam bastante. E eu acho que tem uma coisa muito positiva, que desde o primeiro governo do Lula, a gente tem o começo de fomento público de games. Então, eu acho que o Marco Legal vem para coroar aí uma série de políticas públicas importantes que vão desde os games ao audiovisual. É uma preocupação, sobretudo, do Brasil ter uma cara dentro desse cenário. A gente tem que começar a pensar o nosso mercado, para as pessoas que estão reclamando ainda dos preços altos, e eu estou com elas na questão da reclamação dos preços altos. A gente não pode ser só importador de GTA, a gente não pode ser só importador de FIFA, a gente não pode ser só grande importador de grandes marcas. Nós temos um brasileiro no novo God of War, nós temos brasileiros que fazem os robôs da franquia Horizon Zero Dawn. A gente precisa ter uma inserção no mercado nacional, e a gente precisa ter um mercado... A gente tem uma inserção no mercado internacional, a gente precisa de uma inserção maior no mercado nacional, sobretudo levando videogame para as periferias, para as escolas públicas. Nisso, o Marco Legal é muito importante. Para interiorizar a produção de jogos, não ficar só centrada em São Paulo, a gente tem que começar a pensar em games como um investimento estratégico. E eu acho que esse Marco Legal é muito interessante para isso. Ele prevê, por exemplo, que crianças possam trabalhar desde pequenas com a questão da programação, sem ferir os direitos das crianças. Ele discute a questão da violência em jogos. Foi muito positiva a discussão, Lúcio. Eu acho que teve um debate maduro em torno desse PL, que agora tem a força de lei, e acho que vai ser implementado na plenitude no ano que vem. Perfeitamente. Então, com essa sanção, o veto vai para a discussão novamente em parlamento, e a gente vai acompanhar se esse veto vai ser derrubado ou se vai ser mantido sem previsões por enquanto, né, Pedro, em relação à expectativa dessa votação. Sem expectativas. Eu acho que a gente vai ter uma resposta até final do ano e o desafio mesmo é implementar essa lei, como qualquer lei. O risco único que a gente tem é a lei não pegar. Mas como a gente já tem os incentivos no mercado, eu acho muito difícil que isso aconteça. Show de bola, show de bola. Pedro, muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigado a vocês. Na tela para você aqui o Arcoode, para você se tornar membro aqui do Meteoro, do Clube do Fim. Um grande...